Final de semana já tá aí, é hora de conferir as dicas da nossa agenda cultural pra você se programar melhor. Em Bragança Paulista, no sábado, às 10 da manhã, tem a apresentação de choro com Rafael Schmidt no Mercado Municipal. Às 11 tem a apresentação do balé ONG CRB na Praça Raul Leme. E às 9 da noite tem a Orquestra Matutos da Mantiqueira na Casa de Cultura. No domingo, às 3 da tarde, tem Teatro Infantil da Turma do Mingal no Jardim Público. À noite, duas apresentações. Na Igreja Santa Terezinha, tem a Rockstray de Violino Arte e Vida. No mesmo horário, na Praça Raul Leme, tem a Orquestra Viola Canto nas Montanhas. Todos os eventos são gratuitos. Em Atibaia, no sábado e no domingo, tem a Oficina de Extensio na Escola Estadual Circe Teixeira, das 2 às 5 da tarde. No domingo, tem a abertura do Festival Atibaia Internacional de Audiovisual. O evento começa às 7 da noite no Centro de Convenções e é aberto à população. A programação do festival pode ser conferida no site festivaldeatibaia.com.br. Em Extrema, no domingo, tem Sessão Pipoca no Cine Teatro. A primeira sessão, às 5 da tarde, tem o filme Cinco Vezes Favela, Agora por Nós Mesmos, classificação 14 anos. Na segunda sessão, às 7 da noite, tem o filme Atividade Paranormal 2, também com a classificação 14 anos. Os ingressos para os filmes são gratuitos e devem ser retirados no local meia hora antes do início do filme. Além destas dicas, vai ser realizado em Bragança Paulista um bazar beneficente neste sábado para arrecadar fundos que serão utilizados para castrar animais de rua da cidade. O repórter Felipe Oliveira conversou com uma das responsáveis por esse quarto bazar para castração e traz mais informações, Felipe. É isso mesmo, Jussara. Converse agora com a Denise, que é do Grupo Corrente do Bem. Denise, qual é a importância desse quarto bazar? Nossa, é importantíssimo. Toda arrecadação é para pagamento de castração de animais de rua. Então, é muito importante que a gente arrecade o máximo possível. Assim, de pessoas carentes também, que nós fomos nas favelas, nos cortiços, as pessoas... Os animais estão lá jogados, a gente está esperando castração que não acontece. Então, nós resolvemos acontecer. E aí, vamos fazer, estamos fazendo, é o quarto bazar, está sendo muito legal. Nós estamos conseguindo castrar, em média, 60, 70 animais por mês. E a nossa meta é pelo menos 100, 150, né? É legal que até tem um lema aqui, né? Que é abandono de animais. Se você não quer fazer parte desse problema, então procura a solução. Exatamente, é por isso mesmo. A solução é essa, é a castração, com certeza. Então, eles têm que parar de nascer. O nosso objetivo é fazer parar de nascer. Em relação ao bazar em si, quem chegar até aqui, o que vai poder encontrar, Denise? Ah, nossa, tem muita coisa legal. Nós temos muita roupa legal. Nós conseguimos roupas de marca, roupa semi-nova. Tem, assim, TV, tem esse cachorrão que está aqui. Tem sapatos, tem um pouco de eletro, louças, brinquedos. Tem uma variedade imensa. A população foi muito legal. Eu fiz um apelo. Está saindo no jornal, na internet. E todo mundo está ajudando muito. O pessoal está apoiando bem a nossa causa. Para a gente encerrar, faz um convite para a população, fala o endereço, o local, o horário certinho para a população. Então, gente, olha, amanhã, sábado, a partir das 8, 9 horas da manhã, a gente já vai estar a todo vapor. Venham, compre bastante. E quem não gostar de comprar coisa de bazar, pode comprar nossas balinhas também, que é o nosso pedágio. Então, você não sai daqui sem comprar alguma coisinha. Já ajuda bastante, tá? Tá certo. Obrigado pelas informações. Apenas ressaltando, Jussara, que o bazar acontece na rua Coronel João Leme, número 91. Volto com você, no estúdio. Tá certo. Já que o poder público não pode ajudar, ou não ajuda, bom que cada um de nós faça a sua parte, né? Bom, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve agora à tarde em Atibaia. A visita do governador se deu para anunciar repasse de verbas às Santas Casas do Estado. O repórter Danilo Aguiar é quem traz as primeiras informações para a gente. Danilo. Muito bem, Jussara. O anúncio do repasse foi feito durante o encerramento do 20º Congresso da Federação das Santas Casas e dos Hospitais Beneficientes do Estado de São Paulo. Segundo o Alckmin, 360 entidades do Estado serão contempladas. A verba liberada, de 13 milhões e 200 mil reais, é destinada ao atendimento desses hospitais, na execução de reparos e também no anúncio às APAES do Estado. O governador anunciou a transição da Frente Parlamentar de Saúde em São Paulo. Durante a cerimônia, uma carta com reivindicação de oito governadorias e as Santas Casas do Estado também foi entregue ao governador. A matéria completa sobre a visita do governador Geraldo Alckmin aqui em Atibaia... ...ou você no estúdio. Tá certo, obrigada, Danilo. Bom, nós tivemos um probleminha com o nosso equipamento, mas a reportagem completa sobre a visita do governador em Atibaia, você confere na edição inédita do Alto Jornal na segunda-feira, às 7 da noite. O Alto Jornal de hoje termina aqui. Outras notícias você confere também na segunda-feira, às 7 da noite. Um bom final de semana para você. Até lá. Tchau, tchau.